RDX E pra enfrentar o RDX, cola pra cá Maria Mais barulho, Caldeirão, numa humildade Cê é louco, é mó difícil fazer isso aqui Barulho, barulho pro RDX E barulho, barulho pra Maria Vem, vem de marcha Cadê o parceiro? Vou contar, hein Tá aqui também 45 segundos Já vão tirando o Paruí por aí, certo? As palavras desse round são Cacho, papel, cardíaco, finalidade, trem e entidade Demorou 45 segundos e começa O que esse verdinho preparou pras próximas asagens é bagulho insano Então, o RDX começa E é isso E quem quer batalhar porra, grito o quê? Onde? Lembrando que o gordinho preparou uns bagulho insano Vai ter batalha de personagem Naruto vs Boku Samsung vs Apple Bagulho vai ser foda Então, anula É isso mesmo, calabresa Anima nessa porra aí, certo, Caldeirão? Que o bagulho vai dar certo E vem geral Chega DJ Rafa Que você é o melhor que tá tendo Boa noite, Caldeirão Boa noite Joga a mão pra cima Só quem gosta de rima aqui Só quem gosta de rima Deixa eu ver Aê, da hora Mãe poderada, guerreira, sagrada Lutou pelo filho que o pai não assumiu O que? Bate cai no rio O que? Bate cai no rio Não empoderada, guerreira, sagrada Lutou pelo filho que o pai não assumiu O que? Bate cai no rio O que? Bate cai no rio E vem do wall 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 Ata aí, caralho Deus, caralho Deus, caralho Pou, 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 pou Na vez eu sempre falo de caixa É por isso mesmo que eu faço a visão É sobre calça Se eu junto com o rap Minha vida sempre toma definição Independente, você sabe que eu faço minha arte Eu tô longe do esquema Realmente eu tenho caixa Tô encaixando qualquer ideia do sistema Morando e rolando Realmente Tá ligado que cê não percebeu Tô falando que a dica é o coração E hoje é o barulho seu Tô batendo minha arte Meu mano, cê sabe Na palhinha Sou um trem Vivo fora do padrão Por isso eu tô fora da linha Não entende? Cada estação é uma nova primavera Não entende? Cada arma na cabeça inicia uma guerra E é por isso que eu faço minha arte Você sabe que o mundo é cruel É que minha boca virei a calheta Por isso que eu faço o mundo de papel De papel eu vi páginas rancadas Mas cada página rasgada Foi uma lágrima e não trouxe lástima Sinceramente parceiro Você não faz a improvisação Tô no caldeirão E o meu cabelo é igual minha rima Alta definição Só tem que entender que o seu cardíaco se fere Por isso mesmo que minha rima Ela você vai sentir pele Você falou que eu tenho Mas sua rima aqui não conduz No final de tudo você para no paraíso E vai acabar sem luz Tem que entender que rimo com a identidade No final de tudo quando eu tô fazendo o versado Tem a versatilidade Por isso mesmo que tudo que eu digo é sobre verdade Às vezes nem só eu que falo Eu falo pelas entidades Por isso que eu faço papel E é isso que eu acho No final de tudo ficou fácil Meu cabelo é todo de caixa É isso, Palminha é o mínimo, caralho Da porra Caralho, tá bonito pra caralho vocês aí, mano Vocês tão no banco aí Lembra pra caralho da matriz, mano A matriz não era aqui, Rivinha Lembra pra caralho Os maloqueiros aqui Pau, bagulho, chave, caralho Ela vai fazer O que que tá acontecendo? Respeita Se ela deu o papo, respeita É isso Vamos memo Vamos memo Vamos memo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do RDX Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Maria Por você que tá dando Maria Jurados, 3, 2, 1 Maria Unânime Agora o bagulho é o seguinte Eu vou tirar aqui o teminha no copo Certo? E vocês vão rimar no bagulho Já teve vários temas foda, hein A palavra é gigante Caralho, essa dá pra dexavar, hein Dá pra dexavar Desenho animado Vem de pitch de erração E essa Eu rimava na escola com essa Quem dá para begin차 Eu soube rei But you think And you think Dessitve Se você e meita a cultura Comeu homem Se a cultura grita RIPA 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 Se você e você e sua cultura Comeu homem Se a cultura grita RIPA 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 Oh 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 оже 어제 utilizing llegar Trump Tara É bem animado, eu gosto dos antigos Escuta o gol de ganga, não entende, meu amigo Mas na verdade esse é o caminho Mais chato que a Fátima Bernardi, tirou na TV golpinho Sinceramente, essa é a tiração No final de tudo eu faço a improvisação Por isso mesmo que eu sou feliz Eu sou docinho, uma florzinha e bonito E tenho o elemento X O tempo é poderosa, só que o pensamento é emoção Eu faço a minha arte, caixa no instrumental Você rimando, eu não acho isso legal Só que o rap dele visionário, isso é uma TV global Por isso eu falo que eu não sou inseto Dentro da cultura eu me sinto mais esperto E dessa pessoa eu sou mais esperto E se é um diamante, fala pro Xime Eu achei meu universo Eu achei não é piada, achei meu universo dentro da minha quebrada Mas na verdade esse é o problema Da quebrada eu virei super choque e dei choque no sistema Eu tenho bem tudo Meu cabelo não é curto Eu uso meu circuito Não entende? E realmente hoje se engana Com a tampa de bueira eu aprendi a surfar na prancha Só que eu surfei nas ruas Porque eu aprendi que a vida continua Mas na verdade sua rima é feia Surfei na terra e vim do mar Pique pequena sereia Pique pequena sereia é realmente um patifar Cuidado realmente é que hoje você não vai nadar Eu faço a minha arte se é sem medo Pode avisar pros sete mares que hoje eu navego mais cedo Não, mas na verdade você não tem dom Não tenho medo do Max, o filho é de Poseidon E na verdade você vai se complicar Esqueceu a sua rima, continue a rimar Realmente eu continuo a rimar Tá show Poseidon, 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 Aladona de Flows Aí, e realmente hoje eu demonstro Eu que sou Poseidon, o barulho e seu mar de bostos Rima de 3, 2, 1, Rima Só que eu sou pique morgana, improvisação Aqui é o caldeirão, eu faço improvisação Pra você entender que eu tenho gana Esse é o castelo, tô no topo, pique a bruxa morgana Morgana, realmente você não é cigana Realmente não é cigana porque eu sou moana Não entende? Por isso eu patupilha Conhece a natureza E hoje tem a fura dessa ilha Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Qual é o que mais? 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 Qual é o que... Aqui tem o terceiro round facinho Jurados, 3, 2, 1 no... Terceiro round nessa porra, caralho Terceiro raio é aquele sangrento. Pode escolher. Barre logo! Não, pode ser. Marcha! Acima, Carioca! Isso você está alterando, a magia vai acontecer. Dizem que quando mexe a poção a magia acontece. É, sangue. É, dois versos, só quatro vezes. É isso. Vamos mexer a poção aí que a magia vai acontecer. Faz assim, ó. Quem vai levantar a mão vai perder 50 pontos voltando pra casa, valeu? Quem vai levantar a mão vai perder 50 pontos voltando pra casa. É isso, ó. Vem assim, vem assim, vem assim. Vem assim, ó, RD. Vamos puxar assim aqui, ó. Isso daqui é caldeirão, a magia vai acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você não ficar ligeiro, a cuca vai te pegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no ô, 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 ô. Descarar, 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 bopo, 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 bopo. 3, 2, 1, irmão! Prepara caldeirão, a magia tá acontecendo Enquanto aqui em cima eu tô te debatendo Pra você entender que é improvisação Eu tenho todos os elementos pra formar a minha poção Isso é cultura marginal, isso é verso poesia Não entende que a magia tá rolando todo dia Eu faço meu feitiço e eu causo seu velório Arrogo-se a cabeça sem usar capa e grifone Papo de inquisição, desse mesmo coção E os tempos passarão, mas na verdade agora Você falou besteira, queima que eu volto de novo Eu sou uma bruxa na fogueira Eu vim impactar, se eu não tá na fogueira Eu vim tirar você de lá, ok? Eu faço na unção, pula cobra, toma cuidado Hoje a fogueira de São João O que eu tô em casa? Eu vejo todas as pessoas andando em brasa Por isso mesmo, eu falo o que eu sei Das cinzas eu vim, das cinzas eu retornarei Eu retornarei, sabe mais o que eu sou verdadeiro Eu te deixe a ver, seu corpo eu joguei no ciseiro, ok? E realmente sabe que eu sou Félix, conserta Sou fomejante com as asas de Félix Mas não mandou um ataque Félix, conserta Maria, detona Ralph Por isso mesmo, entender é o seu fim Nem uma muralha eu vou de bastante para mim Uma muralha só é, por isso eu tenho jogo Porque meu microfone é meu martelo de ouro Eu faço a minha arte e eu tô na menção Eu tô me desconstruindo e tô fazendo construção Caralho, mano, de verdade Palminha é o mínimo para isso aqui, mano Cê tinha que estar, caralho, que foda Vamos lá Maria Mulher de quem começou, barulhos Quem gostou das rimas de Maria Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do RDX Por vocês tá parecido, vamos ver aqui Jurados 3, 2, 1, RD pelos jurados Muito barulho para a Maria Flaminéia A Maria é monstra Salve